Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que tá vocês? Rapaz, o tempo passou muito rápido. Com essa virada de ano, minha vida virou uma loucura. Muitas coisas boas aconteceram. Inclusive, olha só quem tá comigo hoje aqui, ó. Essa Xbox 250. Eu nem apresentei pra vocês aqui do canal essa moto, meus amigos, que a gente adquiriu em dezembro agora de 2021. Essa moto, eu já fiz um conteúdo muito bacana com ela, há mais ou menos uns sete meses atrás. E ela era da Cristina, a proprietária da Sempre Motos, que é a minha alosa parceira do canal. Daí eu e a Dalila, minha esposa, resolvemos adquiri-la e trocar pela N-Max que nós tínhamos no passado. E claro que eu vou falar pra vocês sobre a diferença entre a X-Max e a N-Max, mas eu quero apresentar novamente essa moto pra vocês. Beleza? Olha só. Essa scooter aqui, meus amigos, ela é top pra caramba. Né? Eu já, como eu falei, eu fiz um vídeo. Lá vocês vão ter lá toda a ficha técnica dela. Mas eu vou falar algumas coisas que me encantam. Scooter, beleza? Vamos lá. Entre elas, a principal é esse aqui, ó. Esse banco aqui, meus amigos. Caramba! É um assento muito largo. Te dá um conforto muito bom ao pilotar. Certo? Ela é uma moto que tem uma pintura em sua característica fosca. A frente dela, pra mim, é muito imponente. Muito bonita. Aqui já tá, ó. Ah, aqui tem a nossa logomarca do canal. Essa bolha aqui, ela ajuda. Mas eu vou falar sobre ela na pista também. O que mais eu posso dizer pra vocês? Eu acho muito bonita a traseira dessa motocicleta. Olha só. É show de bola. Ela é um câmbio CVT. O painel também é um painel muito bonito. Ela possui uma salve, né, presencial. Ou seja, ela não tem ali aquela salve de lâmina. Ela tem aqui um sensor de presença, né? Esse aqui, no caso. Que a gente aperta aqui e seleciona para a moto funcionar. Ela faz essa leitura. Olha só como é que ela é top. Outra coisa que eu sou muito fã e sou muito defensor de motocicletas é o freio ABS. Nesse caso, ela tem os seus freios ABS. Olha aqui. Tá? Tanto dianteira quanto traseira. Em sua traseira aqui, ó. Sua suspensão com regulagem. Isso é importante. Você consegue fazer sua regulagem de carga aqui dessa scooter. O outro lado também. Certo? Roda de liga leve, como vocês podem observar. Outra coisa que fez com que a gente comprasse essa scooter. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Olha o tamanho do seu compartimento de carga. Pra abrir, ó. Você aperta aqui e levanta aqui. Olha só. Aqui cabem dois capacetes tranquilamente. E ainda sobra um espaço aqui, ó. Pra você levar uma bagagem. Aqui, ó. Tem o seu porta-ferramenta. Aqui ela diz o seguinte. No pneu dianteiro, ela vai 29 libras. E no pneu traseiro, 33 libras. Tá? E aqui ela deixa bem específico. Tanto faz. Com uma ou duas pessoas. Eu vou falar sobre esse compartimento também. Lá da pista. E é isso, né? Lógico que tem muito mais coisa. O painel dessa moto é muito legal. Ela te dá vários demonstrativos. Mas tudo isso nós vamos falar lá. Você não sabe. O André Custom Bike também agora é uma loja virtual. Eu vou descer aí o site da loja. E lá vocês vão encontrar esse tipo de bandana que eu estou usando aqui. Uma bandana que tem proteção UV. Certo? Ajuda pra caramba. Absorve bem o calor aqui na cabeça e o nosso suor. Sem falar que tem diversas formas de você usar a bandana. Serve tanto pra motociclista, ciclista, galera do CrossFit, pessoal das academias, galera que se exercita. Isso aqui, ó, é muito top. E essas camisas aqui, cara, olha que estampa massa. Curtiu? Curtiu essa estampa, ó? Muito bacana, né? São camisas com fio 100% orgânicos. Ou seja, né? Ecologicamente correta. E também, cara, muito gostosa de vestir. Lógico que tem várias estampas exclusivas pra você. É só visitar o nosso site. www.andrécustombike.com.br E agora, vamos lá pra pista rodar com a X-Max 250. É, meus amigos. Aqui é o seguinte. Eu vou entrar aqui na BR-230, na Transamazônica, conhecida aí mundialmente, essa rodovia. Pra gente falar agora da X-Max 250. Um dos princípios que nós trocamos a N-Max pela X-Max foi pelaquela capacidade de carga que vocês observaram que eu mostrei no vídeo, tá? Vocês viram que o baú dela é bastante grande. Ou seja, numa viagem, eu e a Dalila, ela vai poder carregar todas as bagagens dela sem precisar de ter um outro baú. Eu e a Dalila, a gente pretende fazer algumas viagens em conjunto. Eu, na Negonas, na Cisaria 300 ou na Harley, a Lady Kate, a minha ultralimit. E ela vai aqui com a X-Max dela. Certamente, esse baú da moto vai trazer mais comodidade pra ela. A outra situação é a velocidade que a gente consegue imprimir na X-Max com mais facilidade do que com a N-Max. Aqui, por exemplo, eu tô de, se eu botar aqui, 80 km por hora e ela tá super tranquila. Tá vendo lá? Tá super tranquila. Eu tô utilizando aqui o meu piloto automático. Quem já me conhece no canal sabe que eu utilizo isso em diversas motocicletas que eu tive, salvo as que tem piloto automático nativo, que é o caso da ultralimit, tá? Então, assim, aqui ela vai conseguir me acompanhar com um pouco mais de facilidade. O conforto também foi um item fundamental pra gente trocar essa moto. Cara, eu não posso dizer pra vocês que a N-Max tem o mesmo conforto da X-Max. Não é essa... jamais seria coerente isso, né? Você viu aquela poltrona imensa, certo? Vocês viram que ela tem uma regulagem de suspensão traseira. Então, assim, ela te dá mais conforto. Já falando em suspensão, as pessoas reclamam muito que a suspensão da X-Max é dura, é rígida. Realmente é. Cara, as scooters têm isso como característica, tá? Uma outra coisa que as pessoas reclamam muito da X-Max é os pneus. Dizem que os pneus originais dela não têm um bom grip junto ao asfalto. Aí eu não vou trazer nenhum comentário, porque a gente tem rodado muito pouco com essa moto. E eu não fiz nenhuma viagem com ela. E dentro da cidade, eu, André, não senti nenhuma dificuldade. Então, eu não vou trabalhar esse assunto com vocês no momento. Essa bolha, ela ajuda muito. Ela evita que bate inseto, pedras, né? Corta um pouco o vento que bate no nosso peito. Só que, no meu caso, que tem 1,77m, ela dá um pouco de turbulência no meu capacete. Apesar de ela ter uma regulagem, que eu ainda não fiz, mas ela tem uma regulagem aqui, que você consegue aumentar aqui em média de 3 a 4 centímetros a mais da altura original. E também você pode utilizar um defletor, se for o caso. A dirigibilidade dessa moto é muito boa, é muito tranquila. Ela tem um painel com diversas informações, tá? Aqui no momento, ó, ela tá mostrando que tá com 26 graus. São 8 e 10 da manhã. Meu odômetro total, essa moto agora tá com 2.097km, certo? Ela marca a sua tensão de bateria. Ela tem controle de tração. Isso aí é muito importante, tá, meus amigos? Ela marca quantos ela tá fazendo quilômetros por litro e litros por quilômetros. Além de trip A, trip B, ela tem a possibilidade de você marcar as trocas de óleo e a troca de correia. Sim, essa moto, ela é CVT, um câmbio automático, então ela utiliza uma correia pra fazer o seu tracionamento, certo? Nas duas manetes aqui, a do lado direito é freio dianteiro, a do lado esquerdo, freio traseiro. Sua iluminação é toda em LED, cara. A noite ajuda muito, eu já pude pilotar com ela à noite. Agora é o seguinte, as pessoas têm um pouco de receio de andar de scooter, até por conta da velocidade que ela imprime. Então eu vou mostrar pra vocês. Correr não é o meu forte, mas vamos ver o que essa moto consegue dar? Vamos lá. Olha só, já tô aqui, ó, a 110km por hora, certo? Acompanhe lá no painel. Então vocês observaram que nessa moto, ela realmente é forte, ó. Aqui é uma subida. E eu sou pesado, tá, meus amigos? Eu tenho mais de 110kg. Olha só, e ela tá indo embora. E com uma estabilidade tremenda aqui, eu não sinto problema, ó. 130km por hora, eu tô aqui com o cabo enrolado, certo? Vamos lá, ó. Ó, ela tá chegando quase em 140km, tá? Vamos lá, passou de 135km. Ó, os caçorros. Deixa eu passar logo deles. Vamos lá. Será que ela chega no 140km? Peguei uma turbulência aqui do carro. Cara, eu acho que ela chega no 140km. Deixa eu tentar aqui. Mais uma vez. Lógico, prezando a minha segurança, tá, meus amigos? Olha como é que ela anda bem, ó. Bom, meus irmãos, é isso. Ela deu quase 140km, mas eu acredito que ela bate em 140 sim, certo? Como eu falei, correr não é o meu forte, beleza? Meu negócio é andar na manha, é andar passeando. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aproveite, meus amigos, e conheça a minha loja virtual. www.andreacustombike.com.br Lá vocês vão encontrar bandanas, lenços, essas camisas aqui que eu mostrei no início do vídeo, com várias estampas, além de coletes, tá? Pra galera aqui de Marabá e região, saber que em Marabá hoje eu vendo colete, tanto de couro, quanto jeans, quanto couro e jeans, que é uma grande novidade, que eu e o Augusto da Ventura Custom está trazendo aqui pra nossa região. Beleza? Ah, velho, eu não posso esquecer de falar pra vocês. Visite o nosso projeto, que é o projeto Força Custom. Sim, eu gosto de todas as motos, mas eu tenho um amor maior pelas motos custom. Quem me conhece sabe, eu falo isso constantemente. Então, vai lá no site, www.forcacustom.com.br Conheça todos os canais participantes do projeto. A galera fala das suas regiões, fala das suas motos, fala das suas experiências, fala como é rodar por aí com as suas motocicletas. Tem muito conteúdo massa no projeto Força Custom. Deixar um abraço aqui, inclusive, para o meu grande amigo Luciano, custo da Rossi, tem um canal muito bacana. E também, cara, eu vou deixar um grande abraço aqui para o meu amigo Ricardo, do canal Celéritas de Brasília. Beleza? Comente, meu irmão. O seu comentário é o meu maior pagamento e, em grande medida, eu respondo a todos. Saudação para esse. E vamos produzir conteúdo. E vamos produzir conteúdo.